Bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou a Carol Forte Miller e vamos para mais um vídeo no canal. Let's go! São churros de banana. Certeza que vocês vão adorar. Então vem comigo para mais uma receitinha. Para a gente fazer o nosso churros de banana, a gente vai precisar de duas bananas. Primeira coisa, a gente vai cortar essas duas pontinhas da banana fora. A gente corta aqui uma pontinha e a outra pontinha. E descarta. Ai gente, eu vou ter que catar depois. É importante a banana não estar muito madura, porque senão não vai dar certo a nossa receita. Ela precisa estar no ponto médio, nem muito verde, nem muito madura. Normal. Então a gente vai cortar aqui a nossa banana em uns 4 ou 5 pedaços. Ele fica mais ou menos nesse pedacinho aqui. Eu estou cortando com a casca, porque ele vai ficar mais fácil de descascar agora. Porque como a banana é muito sensível, a gente não vai demificar a banana, nem amassar ela. Então esse aqui é o melhor formato possível da vida. Adoro churros, mini churros. Ficam muito mais gostoso, porque parece que você está comendo mais churros. Mais quantidade de churros, mas enfim. A gente vai com a nossa faca, com a pontinha da nossa faca, a gente vai fazer aqui um corte. Ao cumprir a nossa banana. E aí a gente vai descascar. Agora que a gente já cortou as bananas, a gente não... Oh meu Deus do céu. E aí a gente vai preparar a nossa massinha, que é super fácil de fazer. A gente vai misturar num potinho. Farinha de aveia. Se você quiser, você pode usar farinha de arroz também, que dá super certo. Duas colheres de sopa de adoçante xilitol. Uma colherzinha de cafezinho de essência de baunilha. E o último ingrediente da nossa massinha vai ser o ovo. E agora, não podia ser mais fácil. A gente só vai pegar um fuê, que é esse batedorzinho aqui de arame. E a gente vai bater a nossa massa pra ela ficar bem homogênea. Se você não tiver um batedor de arame, assim que nem esse, você também pode bater com garfo. O objetivo aqui é que a massa fique bem sorvida, bem homogênea. E ela fica assim, bem cremosinha. Vocês estão vendo? Agora que a nossa massa já tá pronta, a gente vai fazer a nossa empanada. Empada, empanada, empanada, empanada. Tô falando muita bobagem hoje, gente. Então agora a gente vai passar a nossa banana, que a gente já cortou lá no comecinho do vídeo. A gente vai colocar na nossa massinha e vai envolver essa banana na massa. Assim que escorrer toda a massa, a gente vai colocar diretamente na nossa farinha de amêndoas. É assim que ficam os nossos churros de banana empanadinhos. Com esse pincelzinho aqui, você dá uma untadinha, tanto na assadeira, como na sua airfryer. E agora eu vou colocar eles na airfryer, pré-aquecida, a 180 graus. Eu vou deixar em torno de 10 a 15 minutinhos pra eles ficarem bem douradinhos. Então eu tô aqui já com o nosso churros. Se você não tiver uma colherzinha assim, o que você vai fazer? Você vai pegar um palitinho, daqueles palitinhos, gira, sabe? E aí você vai furar ele aqui no meio. Vou mostrar pra vocês como é fácil. Faz um furinho, que você consiga abrir assim um buraquinho. Esse recheio com doce de leite seria com aquele saco de confeiteiro. Mas nem eu tenho esse saco de confeiteiro em casa. Então eu vou mostrar pra vocês uma alternativa super fácil de fazer, super viável, que provavelmente você vai conseguir fazer na sua casa. Confia em mim. Porque esse saquinho plástico é um saquinho plástico bem rígido. Você guarda papel, tudo, mas claro, você pega um limpinho. Formata esse plásticozinho aqui na xícara. Aí você vai pegar o seu doce de leite sem açúcar, ou pasta de amendoim, ou recheio que você preferir. Então você vai pegar esse saquinho aqui com o doce de leite que a gente fez, preparado, bem facinho de fazer. Vai pegar o nosso churros que já tá furadinho e vai fazer aqui um recheio bem gostoso de doce de leite. Mas calma que ainda não acabou, hein? Maravilhoso, gente. Nossa. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Se você estiver no finalzinho do churros, já mordeu todo o recheio, aqui no finalzinho, você pega o sobrou aqui nesse plastiquinho do doce de leite, ó. Põe mais uma camada generosa e seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.